Me dá aqui a Nayara Moura, que agora nós vamos falar de cadeia e talvez agora muda a concepção em torno desses canalhas que estão aí agredindo mulheres, maltratando mulheres, porque o Tribunal de Justiça de Goiás criou uma campanha para agilizar a concessão de medidas protetivas para tentar proteger mulheres vítimas de violência. Nayara, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Oloares, hoje a medida protetiva, pra quem tá em casa compreendo um pouquinho, ela leva em média 48 horas, né, pra ser aceita e passar a valer. Então, essa espera, esse tempo, a gente sabe que todo tempo ele é muito precioso quando se diz respeito à proteção dessa mulher. E com a campanha Proteger do TJ, que foi um projeto elaborado pela presidência, isso vai reduzir pra 24 horas, até 24 horas, na verdade. A expectativa é que seja até menor que essa decisão saia no mesmo dia que essa mulher vai pedir a medida protetiva. Eu vou conversar agora com a Dayane Mara Martins, que ela participou da elaboração do projeto e faz parte também da presidência aqui do Tribunal de Justiça de Goiás. É um projeto incrível, como a gente tava falando, em média, essa medida protetiva, ela demora 48 horas e cada hora, cada minuto é precioso, né, quando diz respeito à proteção da mulher. Com isso, vocês querem diminuir pra menos de 24 horas. Bom dia. Bom dia, eu quero agradecer o espaço. É muito importante para o nosso tribunal demonstrar pra sociedade todo o trabalho que a presidência, por meio do desembargador Carlos Alberto França, o atual presidente, junto também com a coordenação estadual da mulher em situação de violência doméstica, vem trabalhando para que a gente lance essa campanha Protege, justamente pra minimizar o prazo de análise das medidas protetivas apresentadas perante o Poder Judiciário. A nossa intenção é lançar esse projeto e fazer com que esse prazo seja menor que o previsto em lei. Em lei é previsto 48 horas e a nossa intenção é que essas medidas sejam analisadas em até 24 horas. No mesmo dia que essa mulher pede. Hoje, como que funciona, né, até pra gente entender? A mulher faz um boletim de ocorrência e pede a medida protetiva. Como que funciona esse trâmite? Quando a mulher comparece à delegacia e faz o boletim de ocorrência, é ofertado a ela vários tipos de medida protetiva que ela poderá escolher solicitar. Ela faz esse pedido, aponta quais são, e todo esse pedido é encaminhado pro Poder Judiciário. Quando ele é encaminhado pro Poder Judiciário, a partir daí ele tem essas 48 horas e a intenção é justamente de reduzir o prazo de análise dessa medida. Como forma de demonstrar que a violência doméstica não é tolerada e que o tribunal age de forma mais apta possível para levar essa proteção à mulher que está precisando e que fez o requerimento. A mulher também tem que fazer a parte dela, né, porque a gente já viu muitos casos, Daiane, de que a mulher tem a medida protetiva, só que o homem, o agressor, ele pede uma última conversa ou, às vezes, engana, ah, eu vou levar ali suas coisas na casa, eu preciso pegar alguma coisa nesse momento que muitas mulheres acabam virando vítima de feminicídio, que ele mata, que ele esfaqueia, nesse último, vamos dizer, contato que ele tem já com a medida protetiva. Sim, isso mesmo, Nayar, e a gente tem que trabalhar com uma forma de ações coordenadas. A mulher precisa demonstrar que ela não tolera esse tipo de atitude com ela e, da mesma forma, as instituições, o Tribunal de Justiça, também tem que demonstrar essa não tolerância com esse tipo de ato. E o tribunal está disposto a atuar nesse prazo extremamente reduzido para trazer essa melhor segurança das mulheres. Já está em vigor essa campanha? A campanha já foi lançada recentemente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Desmarador Carlos Alberto França, e ela está sendo divulgada em todo o Estado, para todos os magistrados, servidores, pessoas que trabalham de forma vinculada ao Tribunal de Justiça, para que possa todos trabalharmos juntos para que esse prazo possa ser efetivamente reduzido. Obrigada, parabéns por esse projeto. Aloares, é um projeto incrível mesmo, que a gente noticia todos os dias, né, quantas vítimas de feminicídio, já fiz matérias, dessa forma aí, que o homem, ele pede uma última oportunidade, ele diz que quer ver o filho, diz que quer pegar alguma coisa em casa, já com a medida protetiva e acaba matando essa mulher. Então, quanto mais rápido sai essa decisão, inclusive da medida protetiva, quanto mais rápido ela está segura ali em casa, ou então segura para fazer as coisas do dia a dia, sabendo que esse homem não pode se aproximar dela, que aí, como disse a Daiane, vai determinar, o juiz determina essa distância, então é muito melhor, ela está muito mais protegida. Então, é um projeto realmente incrível, Aloares. Mas que depende da participação de cada um de nós, né, Nayara? É um problema da sociedade, a violência contra a mulher é um problema meu, seu, nosso, de todos nós, de abraçar essa causa. E as mulheres que pedirem medidas protetivas não caiam no caô, na lábia desses canalhas, porque, como a Nayara falou, o camarada vai lá, bate, espanca, maltrata, ameaça a mulher, a mulher consegue a medida protetiva, aí depois ele chega lá com um buquê de flores e tenta fazer, olha, nunca mais vou fazer isso, agora eu vou te amar de verdade, aquela coisa, a mulher vai lá e retira a medida protetiva. O que é que acontece? Ele vai e continua batendo e pode até matar essa mulher. Obrigado, Nayara. Obrigado, Nayara.